Música 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 E na confissão com eles Já vem do sol, papai A venha de meu ato, Samuel Essa grafice é o sol A venha de meu ato, Samuel A venha de meu ato, Samuel A venha de meu ato, Samuel Ei, segura, é pedra É pra você puxar, tem que sair, ó Lembrando que é as músicas tradicionais Já já a nova sequência pra você conseguir Bora Que ratiola é essa, Frank? Mega brisa do sol A radiola Aqui não dá moleza, Frank Aqui não tem moleza, Samuel O compadre é meu Frank Aqui não tem moleza, oh Agora é o tempo Ah, eu vou te ver Show Love Uh, no, no, no Do good, good, fellow one Uh, no Senhor, vem Agora é o tempo A venha de seu vinte, sem o sol O que é o sol A venha de seu vinte A venha de seu vinte A venha de seu vinte Fora Fora A venha de seu vinte A venha de seu vinte O meu amigo Wesley O canal é desesperado no momento Vem comigo O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma burrada É uma burrada Bora, bora, bora Alô Roberto O que é isso aqui é o Berbáguas É o Antônio Péber Muita cabeça a hora do Péber Por isso é logo, por isso é logo Olha o Antônio Péber Hoje eu tô com tudo Hoje eu tô com tudo O que é isso aqui é o Berbáguas O que é isso aqui é o Berbáguas O que é isso aqui é o Berbáguas E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Daqui a pouquinho vamos apresentar aí a nova sequência da Mega Brisa do Sol Para a galera sentir a firmeza e curtir Porque quem está na área Mega, então sai da frente Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão DJ Porque lá tem mais uma Mega Cacetada Mega Brisa do Sol Brisa do Sol O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura a pressão DJ O que é isso? 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 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Eita, adiós! Meio que é isso, adiós! A adiós! A gente está no pleno de barriga. Vem, 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 vem! Ai, que não pode andar do To stop this struggle Como é que é isso? We're gonna form a goal To get this solution Amor, honey! Needs words Pintinão, pahalê Pobada, dança Wherever you talk O que? I'm a homo! Pinto Comercial Veróveis Eita, segura a pressão, meu filho!